Como é que correu o torneio hoje aqui no Ben Amor? Correu lindamente, é um formato fabuloso, não deve ter havido ninguém com esta ideia ainda em Portugal e é realmente quase como voltar às origens do golfe, porque é um pouco o golfe selvagem e é fantástico, é uma modalidade realmente completamente diferente e bastante excitante, eu diria. Mas quais são as grandes diferenças? As grandes diferenças é que não é suposto jogar à direita, é suposto jogar através dos diferentes buracos e os buracos são cegos e não se sabe bem para onde é que se vai jogar e portanto inventa-se, imagina-se e andamos sempre com desafios permanentes, contrariamente ao golfe habitual que o suposto é andar sempre direitinho no meio do férbio e aqui não, e é isso que a grande diferença é essa, é um desafio ainda mais complicado e ainda mais permanente do que o golfe tradicional. Costuma jogar neste campo muitas vezes? Sim, joga imensas vezes aqui. O que é que lhe parece este campo? Olha, eu diria que no Sotavento Algarvio há seis fantásticos campos de golfe, cada um tem as suas qualidades, obviamente que um campo de golfe não é suposto ser só fantástico, tem coisas melhores, coisas piores, este campo tem uma característica interessante, que sendo um campo que não é muito comprido, tem três níveis de buracos, eu diria, tem seis buracos relativamente acessíveis, fáceis, tem seis buracos muito bons e depois tem seis buracos excelentes e com um grau de dificuldade muito elevado e por muito que digam que o Benamor é um campo acessível, que é um campo fácil, eu acho que não é assim tão verdade, porque é um campo que tem, para além das diferenças de féroes e de distâncias, é um campo que tem muitas árvores e não é assim tão fácil obter bons resultados neste campo. Eu diria que é um bom complemento a um bom campo no Sotavento Algarvio. Este torneio aqui hoje, além de hoje se ter disputado numa modalidade diferente, tem também a particularidade de aliar-se à gastronomia e aos vinhos. O que é que lhe parece essa ideia? Eu acho que essa ideia é excelente, aliás é tão boa, tão má, que um pouco também na base do que tem vindo a ser feito ao longo do tempo aqui em Benamor, com esse conceito, a IST Algarvio, que é uma associação aqui do Sotavento Algarvio, desenvolveu e está programado para o mês de novembro um torneio que se chama Vini Golf Cup, precisamente com o formato que alia não só o Golf aos vinhos e à gastronomia Algarvia. E esperamos receber entre 80 e 100 turistas estrangeiros que vêm para uma semana. É um torneio com um formato stable for individual para estrangeiros, é quase exclusivamente para estrangeiros, com cinco noites e quatro voltas de Golf, com excelentes prémios. E é um pouco a razão também pela qual nós fomos, pediamos buscar aqui a ideia ao Benamor, que acho que é sempre interessante. As boas ideias são para copiar e não são para deitar fora. E, portanto, é um formato que eu acho interessantíssimo. E, portanto, é um formato que eu acho interessante.